Vamos falar da polêmica do Caio Castro, que na realidade não tem polêmica alguma, o cara mandou a real, doa quem doer, ele disse claramente que não gosta da sensação de obrigação, do cara ser obrigado incondicionalmente a pagar e a mulher nem se mexer para ajudar. Tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter que pagar a conta. Agora, pediu a conta, não se mexeu, não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel, tem na minha filha, caralho. Ele disse que paga, mas não gosta que isso seja uma imposição. E isso foi o suficiente para despedaçar totalmente o ego das mulheres que acham que só a presença delas é o suficiente para conseguir almoço grátis e que só porque gastou R$ 5,99 num lar que de hoje está arrumando, o cara tem que pagar um jantar de R$ 400, R$ 500. Mas o maior motivo de todo esse choro é em perceber que até os caras de alto nível estão despertando. O cara tem fama, dinheiro, beleza e uma mentalidade para impor que se a mulher quer um príncipe do lado dela, ela tem que ser no mínimo uma princesa. E isso já exclui todas as mulheres que estão chorando por causa da declaração dele. Aí tem mulher falando assim, ah, ele não é um homem de valor. Se o cara está te buscando em casa e pagando jantar, não tem valor, imagina tu que está em estado de choque por causa da metade de uma conta. Aí chega um outro falando, ah, bancar mulher, pagar salão, academia, cartão de crédito, Pix, escola dos filhos, não sei o que mais. Bancar uma mulher, meu amigo, é você pagar os boletos dela, a fatura do cartão de crédito, é você pagar a academia, o salão, é você pagar a escola do filho dela, é você pagar o aluguel, é você enviar um Pix para ela de vez em quando. Isso é bancar uma mulher. Primeiro, vamos sair desse teu delírio argumentativo e voltar para a realidade. O significado da palavra bancar é esse, cobrir as despesas, curtear ou financiar. Aqui não diz valor mínimo ou máximo, a não ser que você esteja em estado de alucinação ou desconectado da realidade para enxergar isso. Seja uma passagem de ônibus, um jantar ou um carro, a pessoa que está pagando por isso está bancando da mesma forma. E por mais que as pessoas neguem e tentem moldar a realidade para se ajustar no seu mundinho, a realidade é uma só e ela não muda para agradar pessoas mimadas e carentes de atenção.